Mas tu chegou a falar pra ele que era zoeiro? Claro que não, eu tô contando agora, se ele souber... Eu não conto, velho, eu nunca revelo, nem trote que eu dei em várias pessoas, eu tenho um clássico que eu fiz, não sei se você já ouviu esse trote, merece, eu de Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz, falando com o Manuel Carlos. Assiste isso. Tu ligou pro Manuel Carlos? Autor de novelas. Caralho, cara do bola. É muito bom. É um clássico essa porra. É muito bom. Alô, fala, Maneco, como é que você tá bonitão? E aí, beleza? Ô, Silvio, não se viu há quase 50 anos. Mano, eu deixei o cara louco. O Silvio fudeu, né? O cara ficou louco, eu deixei o cara louco. Depois ouvi essa porra aí. Demorou. O Silvio Luiz ouviu na rádio, eu botei ao vivo com ele, ouvindo ele. Pô, você me fudeu, hein? Não fala com o Maneco há 50 anos, caralho. E eram os melhores amigos, olha que história louca. Dei o telefone, ele ligou pro Maneco pra dizer que era mentira, mas eu não liguei, não. Voltando à minha história rapidamente, eu comecei como estagiário, dois anos depois fui transferido pra São Paulo, de tanto que eu apurreava o Emílio e eles mandavam ideia pra caralho. Eu tinha um fax, um computador, coisa que eu não tinha na minha casa, uma impressora Epson e um fax. Eu não tinha nada disso na minha casa. Então eu ficava ouvindo a rádio e ficava mandando ideia. Meu apelido era Mala, pelo Ovoroski. Fala, Mala. Eu tenho uma ideia nova? Tem. Eu mandava. Mandava. Mandava ideia pra caralho. É verdade. Até um dia que uma bombou. Qual foi? Da Melissa, não sei o que. Bombou, uma ideia que eu mandei lá. Eu não lembro qual foi. Queito Orelha, Maraton, uma porra lá. Eu mandei uma ideia bombou. Aí o cara já começou a ligar. Ó, Ovoroski quer falar com você. Sabe pra galera já assim, né? Aí quando foi só a rede Jovem Pan, o Brasil inteiro. Oi? Então, você tem uma ideia, Mala? A coisa é mais ou menos assim. O cara já tá me procurando. Sabe o que você fala? Acertei. É lógico. Aí o Emílio, eu mandava as coisas pro Pânico. Gravava em minidisc no estúdio da rádio. O MD. E mandava. O Emílio, eu agradeci lá ao Marvel do Rio pelas ideias. Muito legal. E foi construindo, tá ligado? O Emílio tá bemzão, né? É, cara. Alô, fala, bonitão. Nunca que eu venho aqui. Olha só. Esquece. Esquece. Aí eu mandei o MD pra ele. O Emílio usava. Até o dia que o Ovoroski me ligou e falou. Mala, te quero aqui em São Paulo. Você vem? Desgraça. Eu fui deixando o maluco refém, assim, sabe? No bom sentido. E aí ele falou. Beleza. Peguei e fui. Conheci o Bola aí, pessoalmente, né? Ele me odiou por uns três meses. Não olhava na minha cara. É mesmo? É, é sério. Só porque ele era super chato, ele te zoou. Não, o Bola não aceita ninguém novo que entra. Era folgado. Não, não sei. Normal, normal. Normal. Todo você odeia. Pega um programa, você sabe. Na época eu tinha mandado os caras que eram meus parceiros e ir embora. Ah. É. Aí chega um cara folgado. Não fui eu que cheguei no lugar dos caras. Folgado, caralho. Foi, mas também. Ceará, o cara. Eu falei, pô, vem esse puta bando de folgado, velho. Nessa porra. Mandaram meus irmãos embora, meu. Fiquei puto, cara. Ah, faz sentido. E o cara chegou folgando, eu não vim aqui pra ganhar dinheiro de trouxa. Eu falei, volta pra tua terra, ô filha da mãe. Aí, carioca, o que você tá fazendo aqui em São Paulo? Vim ganhar dinheiro dos trouxas. Aí eu falei, vim aqui tomar dinheiro de trouxa. Causava. Mas não era, porque o Emílio, o Emílio, o Emílio, o Emílio é, né? Ó, bota pilha nos paulistas, caralho. Eu quero ver o pau torar. Porque um tempo antes o Tutinha reclamou com a gente. Ele falou, pô. Porque na audiência no Rio era ruim. Ele falou, porra, vocês falam muito paulista. Mas a gente tá no Rio. Falei, Tutinha, mas como é que eu vou falar carioca, irmão? Tem muita rejeição, pânico no Rio. Tem muita. Não era muito. Não era pesquisa. Aí eu fui pra lá pra tentar. Ele falou, vamos trazer alguém do Rio pra dar um gás no Rio de Janeiro. Pra mostrar que... E aí ele veio. Mas a gente quebrava uns pulos. Eu falava assim, aí juro por Deus. Ia muita gente na rádio. Ficava assim, a gente fazia o programa. Tinha umas 50 pessoas ali no vidro. Era um aquário. Lembra a bola? Lembro. Gente, vocês não tem noção. Era muita gente. Ficava uma galera vendo o programa. Uma galera. Ficava uma galera aqui. Se vocês abrirem também pra acontecer, vai vir uma galera aí. Tinha nego puto contigo lá? Não, aí eu botava uma pilha. Chegava pra... Lógico, zoeira, né? Chegava assim, queria falar das paulistas. Essas mulheres com bunda de aspirina. Branca reta com traço no meio. Falava umas merda assim. Meu irmão, as meninas entravam no corredor. Ô filha da puta, aqui tem bunda.